Deve-se da gente deste jeito, mas o ser-me de Carnaval não é nenhuma brincadeira. Para bons agricultores basta querer trabalhar. Na política há senhores que só vão lá para ganhar. É uma forma de viver, mais distância do que a vontade. Tanto para se absorver, para haver mais qualidade. O troço da conta de algado vai ser feito brevemente. Mas pode ficar em nada, eu e volto de muita gente. Vai haver motivação, vai esperar-se a fazer. Há muita muita atenção, passa a frente e vai se ver. Para a crise acabar, vamos ter espaço no todo do país. Vai-se haver uma saudade, mas há gente feliz. Para a crise acabar, temos muito para fazer. Todos juntos a trabalhar, só assim vamos vencer. Uma dose de alegria e o povo para acabar. Vai do longo dia a dia e a veja lá chegar. Eu não tenho ilusões. Mostra-me sua atenção. Quem se calma os botões, salva-me o seu coração. Às vezes o é delicado, mas nada quero avançar. Vou ficar bem calado que os pais vão conversar. Tenho logo a te dizer daquele dia do meu amor. Minha mãe estava a ver e falando do teu calor. Cada vez ataca mais este pouco minha brasa. Vou dizer, as teus pais já vão para a tua casa. Vem lá, vocês querem a pés. Amar sinceramente é a minha convicção. Nunca serei um azeite, é teu o meu casal. É a melhor aventura, o amor puro e fiel. Embora haja uma cura, fica todo-se com o mel. Um tanto mesmo, mas parece-se a velha má. Se é um grande confusão, a cabeça desgraçada. À espera da decisão, se és minha namorada. Põe a cabeça ajeite para não haver confusão. E entraram já que saites numa bonita união. Se não quisesse para namorada, quero eu. Tá bom. Estive todo atriado e pressa para lá chegar. Estou ficando apressado para ser-te namorado. Não podemos demorar. Vamos lá, devagarinho. Apaga o pássio, rapaz. Tu podes ser jacuzinho, mas não sei o que és capaz. És querida e tão fofinha. Sem ti não posso passar. Embora, com que doidinha, contigo queira casar. Temos muito à nossa frente. Tu estás desempregado. Quem vai destinar a gente neste país desgraçado? Não te preocupes. Tens que tomar os chineses. Eu quero pensar tudo. No caso do meu amigo, estou por uma hora para correr ao solto. Olha, rapaz metido, experimenta devagar. Pois tu ficas sem sentido e nada tens para dar. Essa roda não vai dar em nada. Estou por cento de olhos para amá-los, meu amigo. Quem me canta com os outros, pera-me, meu amigo. Podes poderá contar. Sou tua, sem me distar. Serei feliz de melhor se contigo me cantar. Casar o quê? Cá não pode acreditar. A noite está-te perdi-te, nem sabes o qual a sorrir. Onde é que tens de vi-te, eu pera-te dele. Agora passa os sorrinhos. Não sorri triste, que escondes. Se juras que estou mentindo, vê-te a respeito e responde-se. É melhor que esconderes no meu seguro. Como é que vou entrar e me te regaço no mundo? Estou esquece do solar e está cheio de orgulho. Basta teres cautela quando te agarres a mim. Mete o nariz na sigela como se fosse um burrito. Onde é que é que é o carnaval, para nos teres eras negras. Fazer-te nosso gol, não está por brincadeira. Que o governo que torce em 50 anos, cometeu a imprensa tudo ao alto. Mas, afinal, foi só que o cantor está a curar. Sou palhaço intrudido e brinco peixe do quartel. Hoje será ter vivo. Hoje é este o meu papel. Deve ter a moia grana bem queimada, mas ouvir-te ser alponado. Que o carro sai da bunda algarve, era fazer a imagem do meu lado. E essa internet vai me ver a poeta e até me faz a produzir. Ela vai no restaurante, como um caracol a comer. Estas montas são malucas, mas bem se os conhecidas. Se os dão pela batuta, elas eitam-as profundas. E tem um peito assustador que está a ver de novo a do dia. E tem um peito assustador que está a ver de novo a do dia. E tem um peito assustador que está a ver o final. E em vez de contar um peito, deixe-se de todas as algeveiras. Eu só quero desliz e o troco da cartão. E tem um peito assustador que vai fora. E com muito mau humor. Pão só se parei a nós. Tem um papo que é de novo. E agora para terminar, quero-vos agradecer. O Tombo aqui está, com todos a conviver. É caso para dizer, viva o nosso carnaval. Unidos vamos crescer para afastar todo o mal. Temos de ser realistas e acreditar em alguém. Não teremos cientagistas que não servem atingar. É isso meu plantar, mostro a sua perteza. Ensino aos governantes como se faz a juventude. Embora sejam ficções, tudo é aquilo que foi dito. Mas só o primeiro coração, pois Deus não vai revir. E ao fim somos chegados, é o momento final. Desejo os gostos do lado, acanhei de Portugal. Junto a sua aqui e a vós, pois pode-nos aliciar. Prepare-se para o novo, e o Tombo não pode-nos aliciar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.